A cruz A cruz de Cristo foi radical. Foi conclusivo. Foi eterno. Foi humilhante. Foi necessário. Não poderia ser alterado ou dispensado. A cruz precisava ser acolhido e executado em livre arbítrio. As decisões da vida não poderiam ser permitidos a desviarem do destino pré-planejado. A cruz ajeita a sua pessoa para ser conforme o seu chamado. A cruz exigia uma vida radical e entregue. Um desejo natural totalmente rendido ao último desejo de Deus. A cruz foi o mais alto chamado com o mais alto preço para o mais alto prêmio. O seu valor somente poderia ser demonstrado depois de ser consumado. Jesus disse, Pegue a tua cruz e siga-me. Cristo carregou a sua cruz. Agora é a sua vez de carregar a sua. O que é o que é o que é o amor? O que é o negócio? O que é o corpo?